Música E aí galera, beleza? Meu nome é Alisson Melgaço, tenho 16 anos, sou sufrido daqui, local da Pedra do Norte em Leos e com sua oitava série vou mostrar um pouco do meu trabalho pra vocês. Eu sofri toda a minha vida no ano 2009, através de meu irmão, de meus primos, amigos aí que me influenciaram pra começar a me trazer pra praia, me levaram pra Vazinho ali, pro Éden. Aí comecei a supar aqui na Praia do Norte e eu comecei a me interessar mesmo a partir do ano 2010 que eu fui ver que foi o sufrimento da minha vida. Que eu comecei com os campeonatos aí, o circuito Bivote, os baianos, alguns dos campeonatos aqui dentro da cidade e eu finalizei no circuito Bivote em quarto, no baianos em terceiro, fui campeão ilhaense em 2011 e em 2012 aí eu pretendo estar correndo algumas etapas aí do circuito brasileiro, eu quero ser campeão baiano, ilhaense. Eu tô com os apoio aí do David Skate, que chepeia minhas pranchas, mascaria com tudo lazer, o primeiro Cais, o site, a pousada do Cais lá em Itacaré, que vem me ajudando bastante aí essa galera, valeu mesmo. Apesar dos meus apoios aí que vêm me ajudando bastante, tô sem um patrocínio principal, patrocínio de bico, pra poder estar pagando aí minhas viagens, meus equipamentos. E eu queria estar aí abrindo os olhos dos empresários, porque eu tenho apenas 16 anos e eu tô com todo o gás pra repetir a sua marca. Vim aqui agradecer a todos que me apoiaram, que acreditaram em mim, principalmente minha família, que me deram todo o suporte. E eu vou deixar aqui uma mensagem pra galera, eu nunca desisti dos seus sonhos, porque eu nunca vou desistir do meu, e eu vou deixar aqui algumas imagens do Free Sufé de hoje na Praia do Norte, valeu. E aí E aí, 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 E O que é isso? 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 O que é isso?